Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e hoje eu venho vos falar do meu estágio. Mas antes de mais nada, subscrevam aqui o meu canal, deixem o vosso like e sigam-me também no Instagram. Bem, não foi o último vídeo, mas o penúltimo, eu falei-vos do meu curso, da minha faculdade e vocês também deixaram nas sugestões falar do meu estágio. Bem, eu não sei se vocês viram ou não o vídeo em que eu falei do meu curso ou da minha faculdade e eu estou no curso de Ciências da Comunicação, na parte do Jornalismo. Ou seja, eu tinha que escolher um sítio para estagiar, rádio, televisão ou imprensa. Portanto, a minha preferência, sinceramente, eu cheguei a um ponto do curso em que eu não me importava de estagiar em rádio ou imprensa ou televisão. Mas, se fosse obrigatório, obrigatório eu escolher, eu se calhar escolhi a televisão. Bem, eu acabei por ficar na Porto Canal. Acho que vocês sabem qual é a Porto Canal. E foi lá que eu estagiei. Bem, vou-vos falar do processo para arranjar o estágio. É stress. É um stress enorme porque é assim. Toda a gente quer estagiar. E toda a gente faz questão de estagiar nos melhores sítios. Então é mais que... É tipo sete quães ao almoço. Claro que há aquelas pessoas que esquecem-se que têm que estagiar e têm que procurar os estágios enquanto antes. Tem aquelas pessoas que já estão à procura de estágio desde que nasceram. Enfim. E têm as pessoas que começam a pensar nisso com o tempo. E foi o que eu fiz. Sei que há cursos onde existe um coordenador para o estágio, acho eu. Ou até o próprio coordenador de curso ajuda no estágio. No meu caso é um bocadinho diferente. O coordenador ajuda-nos se nós pedirmos ajuda. Porque senão tem que ser tudo feito por nós. O que eu fiz foi juntamente com uma amiga minha. Ela informou-se dos estágios no verão. Lembrou-me a mim para eu me informar também. Foi o meu anjo da guarda. Senão eu nunca mais me lembrava. Se eu sou sincera. Então nós começamos a mandar e-mails para todas as... Tipo, para os canais de televisão e para imprensas. Eu não sei se cheguei a mandar para a rádio. Mas eu mandei para a SIC. Mandei para a Porto Canal. Salvo erro mandei para a TVI. Mandei para o JTN. E não sei se mandei para mais algum lado. Bem. Entretanto, nós também temos um gabinete de estágios. Onde tem lá um senhor que nos ajuda imenso em relação a isso. O senhor dos estágios ajuda-nos imenso. Porque eu cheguei a um ponto em que eu não estava a receber respostas de nada. Ou se eu recebia era aquelas respostas automáticas. Então fui ter com o senhor dos estágios e disse. Eu preciso de um estágio. Eu preciso de um estágio em condições. Porque eu na altura já estava a começar a decidir que queria ir para a televisão. Já não me lembro o que é que se passou. E eu recebi uma resposta da SIC para ir a uma entrevista. Fiquei histérica. Eu fiquei histérica. E eu vou à SIC para ter uma entrevista. E meu Deus, estava numa... Ah. Uma à parte. Vocês aqui percebem realmente a falsidade que há no mundo. Porque assim. A partir do momento em que se começou a procurar estágio, gente. Por amor de Deus. Eu, a sério. As pessoas tentarem se calcar umas às outras sem necessidade nenhuma. Mas enfim. Recebi o e-mail da SIC. Fiquei histérica. Tipo, comecei a ficar nervosa para a entrevista. E... A SIC. Porque a SIC tem estúdios cá no Porto. Eu não ia para Lisboa estagiário. Chegou então o dia da entrevista para a SIC. E eu estava nervosa. Até dizer chega. E... Na altura. Também já tinham ido dois colegas minhas. Às foram à entrevista. O senhor, na altura, não me soube dizer quem eram. Mas soube dizer que eram do meu curso. E da minha faculdade. Eu ainda mais nervosa fiquei. Porque eles só aceitavam um lugar. Conclusão. Eu saí de lá a achar que a entrevista tinha corrido bem. Foi super rápido. Tipo, a entrevista dura o pai 15 a 20 minutos. Eu já nem sabia se ia achar isso positivo ou não. Mas... Pronto. Apesar que... Eu saí de lá do tipo... Eu acho que me correu bem. Mas eu não sei. Sabem aquela sensação quando vocês acabam o teste e não sabem o que é que aconteceu? Pronto. Passado, acho eu, duas semanas. Lembrei-me de ir ao meu mail e dizer lá que eu não tinha sido aceito. Mas que os meus registros iam ficar lá. Blá, blá. Pronto. Aquela conversa de 30. Estão a ver. E fiquei super triste. Não vou mentir. Fiquei triste. Porque assim... Nós, até ouvirmos determinado número de nãos, vamos sempre ficar abatidos. E eu... E eu não vou ficar ainda assim. E pronto. Tive uma crise existencial toda também. Entretanto, o meu coordenador de curso, ele... O Ismael, acho eu, tem um protocolo com o aporte do canal. Eu não sei. Mas o meu coordenador ajuda a pôr lá os estagiários. E eu disse, olha, vou-lhe mandar o meu e-mail com o meu currículo para a porto do canal. E pronto. Entretanto, ele reuniu três raparigas. Eu e mais duas meninas. Eu não... Se calhar não vou mencionar os nomes. Elas podem não querer. E... Ele lá nos conseguiu arranjar uma entrevista para a porto do canal. Isto é assim. Isto não foi de um dia para o outro. Isto foi durante semanas, ok? Estou-vos a contar tudo resumido. Porque entre esses períodos de tempo eu tive muitas crises existenciais. Ia falar com o senhor dos estágios que eu não ia arranjar estágio. Não sei o que é. Pronto. Conclusão. Fui à entrevista da porto do canal. E fui com o espírito que eu não ia conseguir ficar. Eram os três. Normalmente, no máximo, eles põem em duas. Pelo que me contaram. E então, éramos três. Íamos os três ao mesmo tempo, no mesmo dia, à entrevista. Bem, eu estava super nervosa. Estava. Logo eu. E a sensação que eu tive ao entrar na SIC e ao entrar na Porto do Canal foi completamente diferente. Primeiro porque são dois canais super diferentes. E quando eu fui na SIC, a relação estava quase vazia. Eu não vi muita gente. Mas quando eu fui à Porto do Canal, aquilo estava cheio de gente. Aquilo estava cheio de gente. Imaginem. Eu compreendo o lugar dos jornalistas e dos profissionais que lá trabalhavam. Tipo, se eu estivesse a trabalhar, no meu local de trabalho, e vi-se três estagiárias a entrar, novas, tipo, prontas para trabalhar, eu também reageia com eles. Porque assim, eu senti que eles não... Senti que não aceitaram muito bem. E ficaram assim, tipo, o que é que estas três estão para aqui a fazer? É normal. Eu, se calhar, também reageia assim. Mas bem, vamos as três à entrevista. A entrevista foi com o diretor de informação e com a chefe de redação. Nós as três e o nosso professor. Imaginem. Eu sou uma pessoa que... Vocês já viram como é que eu sou? Eu acho que em vez dos meus vídeos, percebem? Eu não sou muito histérica e, tipo, nem sou... Eu falo assim e, às vezes, as pessoas não entendem como é que eu falo. Tão calmo. E, de certa forma, eu achava que isso ia me acabar por prejudicar na entrevista. Eles começaram a falar, a fazer-nos perguntas. E o meu cestou começou a elogiar a minha colega. Começou a elogiar a outra. E a mim, tipo... Eu já nem me lembro o que é que ele disse. Mas disse uma cena que não tinha nada a ver. E não foi bem um elogio. E eu fiquei do tipo... A sério que ele elogiou as minhas duas colegas e não disse nada de mim? Eu penso, pronto, já fui. Não vou ser escolhida. Elas as duas vão ficar. Eu vou ficar aonde? Exatamente. Naquele sítio. Digo-vos. Ainda por cima. Ainda por cima. Eu era a única que não levava caneta nem um bloquinho. Eu simplesmente ia apontar tudo no telemóvel. E eu pensei, pronto. Não levei caneta, não levei bloquinho. Eu vou apontar tudo no telemóvel o que é que eles hão de pensar de mim. Pronto. Lembro-me que eles nos perguntaram o que é que nós gostávamos mais de fazer. Eu disse, eu gosto de fazer tudo. Eu não consigo escolher. Eu gosto da parte de edição. Adoro a parte de edição. Gosto muito da parte de escrever as notícias. Gosto muito da parte de sair, de ir falar, de entrevistar. Eu não conseguia escolher. Eu não tenho culpa de gostar de fazer tudo. Então, eu senti que eles ficaram um bocadinho de pé atrás. Porque, por exemplo, uma colega minha adorava desporto. Queria, tinha a certeza que era desporto. A minha outra colega tinha a certeza que ela só, tipo, gostava de entrevistar e escrever notícias. Eu não, gostava de fazer os três. Os três, não gosto de desporto. Pronto. A única certeza que eu tinha era que não queria desporto. Porque eu não percebo desporto e não queria desporto. Pronto. A entrevista acabou. E o meu coordenador de curso. Eu não sei. Porque eles não disseram que nós íamos ficar. Nem disseram que não nos queriam. Então, nós ficamos as três a olhar umas para as outras do tipo. Então, vamos ficar com o estágio ou não. E, de repente, o meu coordenador de curso lembrou-se de dizer. Ah, elas podiam começar o estágio, tipo, em dezembro. Os estágios normalmente só começam no segundo semestre. Ou seja, março, abril. Normalmente os estágios começam em abril, por aí. Não tenho a certeza. Tipo, não é regra fixa. Porque se pode começar antes, como foi o meu caso. Mas, começar o estágio antes engloba. Nós não termos horário, tipo, adaptável ao estágio. Como temos no segundo semestre. Nós temos um horário que está adaptado. Que nos permita fazer horas de estágio. Pronto. Teve essa ideia. E começamos mais cedo. E começamos mais cedo. E nós, do tipo, se nós dissermos que não queremos começar mais cedo. Vamos mostrar desinteresse. Ah, sim. Nós começamos mais cedo. Não tem problema nenhum. Não termos férias. E, tipo, lá o diretor e o chefe de relação. Estavam a dizer. Ai, as miúdas precisam de ter tempo para estudar. E nós, do tipo, sim, precisamos. Mas sempre a dizer. Ai, não tem problema nenhum. Conclusão. Aceitaram-nos. E, tipo, nós nem percebemos isso. Mas ficamos as três. Começamos mais cedo. Eu comecei o estágio em dezembro. Não sei dizer o dia ao certo. Mas acho que foi no dia... Sei que nós tínhamos que ir lá uma quarta ou quinta-feira para entregar os protocolos. E começávamos uma sexta. Ou começávamos uma segunda. Já não me lembro. Sei que nós chegamos as três cá embaixo. Nós perguntamos ao setor. Ao setor. Nós ficamos com o estágio. Ficaram. Parabéns. Eles nem costumam aceitar as três. Ah, porque ele disse que queria que nós começássemos mais cedo para depois permitir que outros colegas nossos estagiassem lá também dentro de um período de leitinho. E, do nada, nós as três tínhamos o estágio. Liguei a minha mãe. Liguei ao meu namorado. Liguei ao meu pai. Ia ligar à minha irmã. Entretanto, a minha mãe já tinha dito à minha irmã. Eu estava estéica porque ia estagiar no canal. E estava completamente estérica fora de mim. Consegui o estágio. Tudo bem. Deram-nos um período antes de começarmos o estágio. Ah, não. Começamos o estágio e depois nós íamos ter um período, que é o período dos exames e final de semestre. Eles íamos dar essas semanas e depois retomávamos outra vez o estágio até ao fim. Pronto. Esta foi a história toda de como eu consegui o estágio e não sei o quê. O meu primeiro dia de estágio. Aliás, eu até acho que tenho aqui porque é assim. Vou-vos dar um conselho. Para quem vai começar a estagiar, tenham um caderno onde escrevam literalmente tudo. Ok? Tudo. Eu só não escrevi aqui a quantidade de vezes que ia à casa de banho porque pronto, porque eu tenho aqui tudo escrito. E... Bem engraçado. Bem, o meu primeiro dia foi no dia 20 de 12 de 2019 e o meu horário foi das 11h30 às 7h30. Porque, tipo, nós não éramos obrigados num estágio, nós não somos obrigados a fazer 8 horas. Mas, no meu caso, numa redação, estar lá 4 horas era como se lá não estivesse. Aquilo só compensava se realmente fizéssemos as 8 horas. Primeiro dia de estágio. As minhas dois colegas, como moravam mais longe, iam mais cedo para conseguir sair mais cedo para ir para casa. Eu, como moro mais perto, não havia malinho se eu saísse mais tarde. Então, eu do tipo, vou ficar lá sozinha. E estou muito nervosa. Então, no primeiro dia, tive a sorte da minha mãe estar em casa. Já não me lembro porquê. Se calhar eram as férias de Natal. E ela levou-me. Eu estava tão nervosa, gente. Vocês não estão a perceber. Eu estava mesmo nervosa. Porque era a primeira vez que eu ia pisar o mundo do trabalho. Eu já tinha trabalhado na Zara. Mas, digo-vos, não teve nada a ver. Eu na Zara, tipo, eu não ficava nervosa. Claro, que no primeiro dia eu fiquei nervosa. Mas, eu ia para lá trabalhar na boa. E eu cheguei lá. Eu pensava, eu parecia que nunca tinha trabalhado na vida. Que nunca tinha feito nada perto de jornalismo. Não parecia que nem sequer tinha estudado jornalismo. E estava mesmo nervosa. Mas, pronto. Mas, sei que estava super nervosa. Imaginem. Eu pedi permissão para fazer. Tipo, posso me sentar? Tipo, posso ir à casa bem? Posso fazer isto? Posso fazer aquilo? Porque, as duas primeiras semanas no estágio na Porto Canal, nós estamos na parte da produção. Estamos na parte onde ligamos para ver se há alguma ocorrência para algum jornalista poder ir lá. E essas coisas. Não podemos logo ir, tipo, para campo. Isso é que me entenda. E, vou-vos ser sincera, isso foi uma seca. Foi uma seca porque ligar, tipo, para as pessoas. E nós lá na produção não podemos fazer muito. Porque, assim, se há um erro de produção assim, está tudo com caraças. Então, os estagiários não podem mexer muito. Então, assim, foram muitas horas em frente a um computador e inventar o que fazer. E, mas aprendi muita coisa. Atenção. Eu aprendi imensa coisa no estágio. Estas duas primeiras semanas de adaptação. E de não ser aquilo que eu estava a fazer uma coisa que não era aquilo que eu queria mesmo. Então, foi muito frustrante. Eu sou sincera. Havia dias que eu chegava. O primeiro dia... Ai, eu lembro. Já me lembro. O primeiro dia. Ai, eu lembro. Acabei de me lembrar do meu primeiro dia. Eu cheguei lá. E, de repente, dizem-me assim. Não podem estar aqui três estagiárias. Inês vai sair agora com o... Eu saí com o jornalista. Foi com o João. E nós íamos aonde? Nós íamos ao... Como é que aquilo se chama? Aquilo fica ao pé da Ribeira. Alfândega. Não é Alfândega? Ok. Eu vou deixar aqui o nome que eu vou procurar. E nós íamos lá falar com... Eu tenho aqui escrito. Íamos falar com o presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Acho que sim. Que era assim uma cena. E eu lembro-me que saí com ele. E com o cameraman. E eu estava super assustada. Porque eu não sabia. Eu, naquele momento, eu não sabia. Me estava a meter. Mas foi muito engraçado. Fomos lá. Tipo, na altura chegamos atrasados. E não apanhamos muito. Mas, na altura, eu lembro. Eu lembro-me que fiquei do tipo... Tu perguntaste isso tudo de cabeça? Porque eu lembro-me... Lembro-me nos trabalhos da faculdade. Quando nós íamos... Quando nós íamos entrevistar alguém. Nós escrevemos tudo. E tínhamos tudo pensado. E o jornalista, naquele momento, chegou lá. Perguntou. Aquilo de cabeça. E pronto. Fomos embora. E eu fiquei do tipo... Perguntei-lhe mesmo. Olha, tu perguntaste isso de cabeça? Ele disse que sim. Entretanto, chegamos à redação. Ele esteve-me lá a explicar como é que se passava as coisas para o sistema. E não sei o quê. Entretanto, há outra saída. E mandou-me outra vez com ele. E eu, nesse dia, mal pôs os pés na redação. Foi sempre um entra e sai. E tipo, o meu entra e sai da redação. Estava a chover. Era o meu primeiro dia de estágio. Eu estava a ficar maluca. A segunda saída foi muito divertida. Porque nós fomos à Câmara Municipal. Eu nem sei se posso estar a contar isto. Que suje. Enfim. Fomos à Câmara Municipal. Falar com o Presidente da Câmara. E foi mesmo divertido. Foi a primeira vez que eu ouvi o Presidente. Estavam lá imensas televisões. Estava à TVI, estava à SIC. Nem sei se estava a RTP. Mas estavam algumas televisões. Algumas imprensas também. Então, tive assim um contacto muito próximo com isso tudo. Eu lembro que na altura eu fiquei super feliz. E nesse mesmo dia, eu tinha o jantar de Natal combinado com as minhas amigas. E nós estavam, e eu estava, já a ir embora da Câmara. Com o jornalista e com o Câmara. E começaram a dizer ao jornalista que ele tinha que fazer um direto. Por causa das cheias. Porque na altura havia muitas cheias. E começaram a arrastar a asa para cima da estagiária que tinha aqui com ele. E eu do tipo, olha, não é por mal. Eu também não queria para ser desinteressada. Mas é que eu tinha um jantar combinado. Há meses com as minhas amigas. E não ia faltar. Então disse, olha, não posso. Pronto, sobrou para uma colega minha que teve que ficar lá até o Editar. E lembro-me que cheguei ao Porto. Eu nem fui a casa. Saí do estágio. Fui diretamente com as minhas amigas. E eu cheguei então. Nós tínhamos combinado a encontrarmos em São Bento. Eu cheguei à estação de comboios. Liguei à minha mãe. Fui para trás, tipo, do meu não sei publicidade. Chorei tanto. Vocês não estão a perceber. Eu chorei mesmo muito. Porque eu tinha estado o dia todo sob stress. Tinha sido um entra e sai da relação. Tipo, conhecer imensa coisa. Imensa informação nova. E eu, tipo, eu não quero ir mais. E eu não quero ir mais. E eu não quero ir mais. Segundo dia lá vou para a relação. Pronto. O primeiro... Eu acho que, tipo... Não vou contar todos os dias pronunizadamente. Créi, Nossa Senhora. E eu, assim, me apanhar uma seca descriminal. Mas pronto. Este foi o meu primeiro dia. Foi de muitas emoções. E foi muito... É muito engraçado eu agora olhar para trás. Porque eu já termino o estágio. Aliás, tive de terminar duas semanas mais cedo. Por causa do coronavírus. E pronto. Então, ao longo dos dias, nós tínhamos... Se houvesse jornalistas a sair... Há sempre, ok. Mas se houvesse carro para nós irmos, nós íamos acompanhá-los. E pronto. Ao longo dos dias era assim. Nós saímos com os jornalistas. Venhamos para casa. Venhamos para casa. Venhamos para a redação. Eles escreviam a peça para a televisão. E nós escrevemos uma peça. Para eles verem a nossa evolução. Etc. Pronto. A parte mais divertida do estágio foi, então, depois do período de tempo que nós tivemos. Por causa dos exames. Graças a Deus, eu não fui a nenhum. E foi mais divertido. Porque nós já tínhamos muito mais conhecimento. Já tínhamos muito mais à vontade. E eles começaram-nos a mandar sozinhas. Mas a minha experiência, a primeira vez a ir sozinha, a minha experiência foi ir a Gondomar ou uma escola onde houve... Pronto. Assim. Eu não vou entrar em pormenores. Sei que na altura eu fui com o cameraman e ele foi super fixe comigo. Ele deu-me imensas dicas. Porque no fundo eles também são jornalistas, não é? Porque se eles não souberem como filmar, se eles não souberem os momentos que apanhar... E essas coisas todas, a reportagem fica... Então, ele foi mesmo fixe comigo e eu lembro-me que... Bem, eu tenho que ir falar com as pessoas. Estava eu com o microfone na mão. Estava a SIC, estava a TVI, estava a RTP, estava isto, estava aquilo. E eu, eu tenho que ir falar com alguém. E nestes casos, digo-vos, é mesmo difícil falar com alguém. Porque as pessoas não querem dar a cara. Porque é uma questão que engloba a polícia. Pronto, são coisas graves e as pessoas nem sempre querem dar a cara. E eu tentava falar com uma, tentava falar com outra. E eu não estava a conseguir que as pessoas falassem comigo. Depois já era o cameraman, tipo... Ai, não se importa de falar connosco, dizer-nos o que é que se passou. Pronto, lá consegui duas ou três testemunhas. E lembro-me que eu fui ter com uma senhora e disse... Olha, sou jornalista da Porto Canal. Gostava que falasse comigo sobre o que se está a passar aqui. E se sabe alguma coisa... Ai, eu não quero falar, não sei o quê, não sei o que mais. E eu falo, não sei... Só que eu ainda não tenho aquele espírito, tipo... Fala comigo, senão eu morro. Então eu, pronto, ok. E fui-me embora. Estava o jornalista a tirar imagens e eu estava, tipo... A olhar ao meu redor. E vi o jornalista da TVI, Aether, com essa senhora. E não é que ela se desbocou toda para ele. Disse-lhe tudo. Falou, falou. E eu fiquei do tipo, ok, eu sei que ele é jornalista da TVI. Eu sou uma regaja, não é? Uma pita. E tu não queres falar comigo. Pronto, eu aí fiquei bem chateada. Porque ela, tipo, falou com ele bem da tempo, estão a ver. E essa foi a minha primeira experiência. A minha primeira reportagem. Que eu me lembro. Porque saíram ainda algumas feitas por mim. Não com a minha voz. Eu não consegui com que a minha voz ficasse perfeita para ir para a televisão. Mas saíram algumas coisas. Porque eles, assim, eles diziam que gostavam da minha edição. Portanto, alguma coisa fazia bem. E eu lembro-me que, assim, a minha primeira grande reportagem que eu fiz lá. Eu fui a uma fábrica de pincéis. E tinha que fazer uma reportagem. Porque eles faziam 100 anos. Não me lembro. Mas eu tenho aqui escrito. Espera aí. Era a pincelaria Pardal. Foi tão bogeiro. Gostei imenso. Também tive boa sorte com o... Com o câmera que foi. E tive boa sorte com o câmera que foi. Também gostei imenso. E tipo, não, porque bem. Há algumas pessoas que iam não fazer aquilo. Porque eu preciso de ir aí. Eu não encontro a referência. Tenho aqui imensos papéis. Olhem. Eu já estou dispersada. Mas tenho aqui imensos papéis de coisas que eu recebi quando lá fui. Ai, também tenho que vos contar uma. Mas não interessa. E eu gostei muito de fazer. Eu estava mesmo nervosa. E tipo, ouve-se boi nas gravações. E eu mesmo nervosa a empacar a falar com as senhoras. Mas lembro-me que foi uma experiência muito engraçada. Porque eu conheci a fábrica dos pincéis. Falei lá com os manda-chuvas. Daquilo. E no fim eles deram-nos uma trincha. Boi, queridos. E eu tipo, vim super realizada para a redação. Dei o meu melhor na peça. E acho que até ficou uma reportagem muito gira. Chegou a passar na televisão. Não com a minha voz. Mas acho que ficou um trabalho muito giro. E... Só que havia dias em que eu chegava à casa super feliz. Tinha corrido tudo bem. Havia dias que eu chegava só a querer chorar. Só queria que me deixassem em paz. Porque lá na redação eu tinha imenso o que fazer. Tive dias em que eu saí depois das nove. Depois do jornal. Porque havia peças para fazer. E tudo em cima do joelho. E havia dias em que eu passava oito horas. Eu quero me ir embora. Eu quero me ir embora. Não há nada para fazer. Eu quero me ir embora. E depois. Uma coisa que eu acho que assim. No início ajudou bastante. E a meio do estágio para o fim. Começou a prejudicar imenso. Nós éramos três. Da mesma turma. E... Imaginem. Fomos. Saímos todas. Mas ouve. Começou a haver uma fase. Em que só diziam. Tipo. Vai tu. A uma colega minha. E eu e a outra. Ficávamos. Na redação. Literalmente sem fazer nada. E isso começou a mexer-nos muito com. Pelo menos a mim. Começá a mexer-nos com o psicológico. Porque perguntam. E porquê que só vai ela. E porquê que não vamos nós. E não sei o quê. Pronto. Essas coisas todas. O que é perfeitamente natural. Entretanto. Chegaram mais duas meninas. Ao estágio. Elas eram da Flop. E digo-vos. Eu não me lembro de gostar tanto. De conhecer alguém. Tipo. Elas foram incríveis. O estágio melhorou assim. A mil por cento. Quando elas chegaram. Porque começou a ser uma borga. Nós tipo. Éramos cinco ao todo. E demos-nos todas super bem. Elas eram mesmo divertidas. Foi muito fixe conhecê-las. E tipo. Lembro-me que a partir daí. As coisas começaram a ser muito mais fáceis. Porque almoçávamos juntas. Éramos mais. Apoiávamos umas às outras. Sim. Eu acho que esse foi dos meus pontos altos. E das coisas mais positivas que eu tirei do estágio. Foi a amizade. Porque assim. As colegas com que eu fui. Elas eram da minha turma. Mas eu nunca me tinha dado a 100% com elas. Gostei muito de as conhecer. Tornando-nos amigas. E essas duas meninas da Flop também. Gostei imenso de as conhecer. Espero não perder o contacto todo com elas. Eu senti muito a evolução. Ao longo dos tempos. Tipo. No início. Eu beia canhada. Eu pedia para ir à casa do banho. Podia para fazer isto. Podia para fazer aquilo. E já para o fim. Nós. Éramos super autónomas. Iamos buscar notícias. Para fazer as nossas próprias peças. Para treinarmos. Sonorizávamos. E. Foi muito engraçado. Eu gostei muito da experiência. Foi desgastante. Foi desgastante. Muito desgastante. Porque eu estava em período de aulas. Não tive férias. E eu estava-me a sentir. Completamente exausta. Eu sinto que se começasse agora o estágio. Assim. Eu agora agradeço. Por ter feito o estágio mais cedo. Porque se fosse agora. Eu se calhar não tinha a oportunidade de estagiar. Tinha que fazer o projeto. E ia ser. Uma seca. Então. Neste momento. Eu agradeço. Mesmo. De ter. Começado o estágio mais cedo. Apesar de ter sido cansativo. As minhas. Portagens preferidas. Foi quando eu fui. À ordem dos médicos. Porque. Houve aí um protocolo. Com o IPL. E os hospitais públicos. E eu adorei. Fazer essa entrevista. Eu lembro-me que até pedi para trocar de aula. Para poder ir lá. Para editar. Para ser eu a fazer a peça. E ser ela a sair. Porque já que tinha ido a entrevistar. Eu queria editar a minha peça. E foi muito fixe. Mas tipo. Eu tenho aqui imensa coisa. Vocês não estão a perceber. Tenho mesmo muita coisa para contar. Isto aqui. Tipo. Ia ser um vídeo gigantesco. Mas. Basicamente. Resumindo. Baralhando. Estagiar. É super bom. Faz-te perceber se realmente é aquilo que tu queres seguir. Ou se não é de todo aquilo que tu queres seguir. Há muitas emoções. Vais-te sentir. Vais-te sentir. Super bem. Vais-te sentir que és bom naquilo que fazes. Vais-te sentir que não és bom naquilo que fazes. Vais ter momentos de depressão profunda. E crises existenciais. Vais ter momentos super. Tipo. De felicidade. Há muitas emoções. Há muitas emoções. E tipo. Tive momentos boete seca. Tive momentos de imenso trabalho. Em que eu. Esqueço. Eu dizia ao meu namorado. Espera por mim que eu vou sair às oito. O pobre do homem. Tipo. Chegou a ficar quase duas horas à minha espera. Porque. Aparecia peças atrás de peças. Coisas de última hora. E nós tínhamos que as fazer. Se vocês já estagiaram. Digam-me onde estagiaram. Se vocês vão estagiar. E tiverem alguma dúvida. Que eu possa ajudar. Mandem-me mensagem. Eu terei todo o gosto de vos ajudar. Não é que eu possa dizer muito. Mas já tive a minha experiência. E acho que já posso dizer alguma coisa. Não se esqueçam então. Se vão estagiar. Tenham o vosso caderno. Porque vai ajudar. Muito jeito para o relatório. E é isto malto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam então de subscrever o canal. Deixar o vosso like. E seguirem-me também no Instagram. Tchau.